Gêni Amigas não gostava de entrar Embora fosse sempre amigal e legal Os outros dinossauros não haviam igual Gêni dava água na boca E nela eles só viam jantar Chegavam devagar Aí que estava a grande surpresa Bam, bam, tira a cauda no ar E a nossa Gêni vai escapar Os anquilossauros gostam de golpear Bam, 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 bam Mas um dia quando acordou Gêni um baita susto levou E viu um menino filhotinho com três chifrinhos E com lágrimas nos olhos estava a perguntar Você quer ser minha amiga Com certeza eu quero sim E desde então elas tomaram-se Uma dupla Eram duas companheiras a jogando a outra Enquanto passavam-se Enquanto passavam juntas A luz escondia a dor das árvores Com um dinheira E com um parque de água Só que hoje vai ficar sem jantar BAM, BAM, Tira a cauda no ar E a nossa Gêni vai escapar Os anquiloassauros gostam de gobiar Bam, 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 bam Gênia de luz chamada a terra Amigas que se davam tão bem Comiam todas as falhas e os ajustes que encontravam Encher suas barrigas até não poder mais Gênia, estou morrendo de sede Sei exatamente aonde ir A beira do rio é um lugar bem legal E você vai poder matar sua sede animal Enquanto você estiver bebendo Cuidado com o crocodilo Mas se um dia um deles quiser te atacar É só chamar que a sua Jenny virá Bam, bam, gira a cauda no ar Bam, 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 bam Bam, 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 gira a cauda no ar Bam, 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 bam Os anquiloassauros gostam de copiar Bam, 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 bam Legenda Adriana Zanotto